Opa! Como é que vocês estão? Então, vamos ali na SGPA, Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, fomos convidados pela FAEG Jovem para fazer uma palestra sobre investimentos em ovinocultura, então vamos lá, eu aproveito e mostro um pouco do parque maravilhoso aqui de Goiânia para vocês, é um baita parque de exposições, vou mostrar alguns animais que estão lá disponíveis e vou gravar a palestra, se eu conseguir, eu gravo para disponibilizar aqui no canal para todo mundo, beleza? Olha o zoológico de Goiânia aqui, não dá para ver nada, vai estar aí o bichão, tá legal até aí? Vou baixar o bicho para melhorar Agora eu paro o carro na minha frente Bom, vamos lá, até mais, agora a gente conversa mais, até mais Beleza, estamos dentro do parque já, as estruturas da SGPA Vamos ver como é que está aqui hoje Ó, o girzão Hum, estão dando banho mesmo, deve ter pista hoje Vamos chegar mais perto um pouco No caminho do auditório eu vou mostrando Música 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 Melhorada linda do Goiás, ó, essa é linda Melode pintado Melode pintado e gozerar Estabapuã Estabapuã é boi lindo, né? Olha Estabapuã Dá um bezerro pesado Nossa senhora Terminado de chegar Nossa, eu entrei de um lado O trem é do outro e esse parque é grande Pra tentar eu passar ali Eles dão as ovelhinhas Primeiro Ali a ovelhada Vamos terminar de chegar Esses descidos aqui não é brincadeira não As coisas ali são ensinadas Fica paradinho o dia inteiro A molinada Amigo cristiano Esse é o meu parceiraço Marcão boi chá Isso é um carneiro Oi, você gosta? Ah, que legal É muito bacana É muito bacana Rancho Arca Meu amigo Alex Em breve vamos ter uma live com eles Oi, meu bem Isso aqui é ovelha É uma ovelhinha Rancho Arca, ela é de humas Aí faz carne Nós vamos ter uma live com ele daqui a uns dias Vai ser bem bacana Com licença Com licença Ô, meninada boa Ó, tem um dormindo aqui Só a cabeça Vai ser o Luciano Acabar com o verde Meu amigo Fuad Aí é de punha Aí é monstro, viu Aqui em tempo do rebolado Ó, tem um dormindo do Fuad Rancho Moriá Meu amigo Divaldo Ó os monstros E que é isso Dor Permelo Guilhermão Meu parceiro Guilherme Aí Carneirada boa Beleza Vamos lá dar palestra agora Até mais Isso aí, Nepal Gadão Ó os mini Minizinho Tá bonitinho aqui Dali, ó Olha o cara ali, ó Olha o homem ali Pedro Maia Love Organics Aí é o cara, ó E aí, Pedrão Como é que foi? Tranquilo até Deu show na palestra E sai daqui Você vai ser tudo pelado Só alegria Adara o homem ali É o cara que tem Minizinho T Pittsburgh É o cara que tem Leja E aí T